Boa noite, eu chamo Ana Santos de Reis e estou passando aqui para deixar uma mensagem para todas as mulheres. Mulheres, indefendentemente, você seja uma dona de casa. Exerça o seu trabalho com amor e a função que você tem dedicada. Nunca baixe sua cabeça para homens que se acham autoritários, que se acham no direito e no dever de diminuir sua esposa por sorte de trabalhar em casa. Gente, o trabalho de bem em casa não é um trabalho fácil. As agilidades de alguns homens, sim, é um trabalho fácil. Não, não é. Todos os dias temos que acordar cedo, todos os dias temos que estar com o café pronto, todos os dias temos que estar com a roupa lavada, a casa arrumada, porque senão somos vítimas de crítica. Somos chamados de preguiçosos, que não trabalham. Mas um dos trabalhos mais cansativos que um dia é dentro da nossa própria casa. Onde temos que lidar, além do trabalho do lar, do dia a dia, ainda temos que lidar com a grosseria e os maltratos. Não só físicos, mas os maltratos, a pessoa que fala palavras que machucam, palavras que doem, e que às vezes é a mesma coisa que se torna, diz, dá um tapa na gente. Então, mulheres, eu quero passar aqui pra dizer a vocês, vocês não estão sós. O trabalho de vocês também tem que ser reconhecido. Não é fácil ser dona de casa, não é fácil ser mãe, não é fácil ser um avô.